Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. O acolhimento psicológico da PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFPR, agora pode ser acessado de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, sem achandamento prévio. A mudança facilita o acesso dos estudantes dos cursos de graduação e ensino profissionalizante da Universidade aos atendimentos. Entre os serviços disponibilizados pelo acolhimento da PRAE estão consulta psicológica, rodas de conversa, oficinas e assessorias a docentes e técnicos. Para ser atendido, basta ir à sede da PRAE, na Rua Ubaldino do Amaral, 321. Estão abertas as inscrições para alojamento gratuito na UFPR durante a 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. As vagas serão disponibilizadas para estudantes da graduação ou pós-graduação de instituições federais ou estaduais de ensino superior participantes do evento. As inscrições devem ser realizadas de modo individual, pelo site sbpc.ufpr.br barra alojamentos, até o dia 5 de julho. Para mais informações, acesse o link pelo QR Code na tela ou entre em contato com a Comissão de Alojamento e Hospedagem pelo e-mail sbpc.alojamento.ufpr.br. O programa Amanhã, realizado pelo movimento Parenting Science, está oferecendo bolsas de R$ 800 para mães que estejam cursando alguma graduação na UFPR e tem uma previsão de conclusão entre novembro de 2023 e julho de 2024. A prioridade será para mães solos, negras, indígenas e mães de filhos com deficiências. Para se candidatar, as mães devem responder ao formulário no site www.paritingscience.com.br até o dia 31 de maio. A classificação será feita de acordo com a renda familiar, número de dependentes e engajamento prévio em ações de inclusão no espaço acadêmico. Para mais informações, acesse o site do projeto pelo QR Code na tela. Está no ar mais um Estado da Arte. O novo episódio traz um pouco mais sobre a exposição Novos Caissaras, realizada no Instituto Mirtilo Trombini, em Morretes. Realizada pelo projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais, do curso de Licenciatura em Artes da UFPR Litoral, a exposição reúne trabalhos de artistas do litoral paranaense. Confira o episódio pelo QR Code na tela ou acessando as redes sociais da UFPR TV. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Agradecimentos 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 por Querida Criança de Almeida